Oi gente, boa tarde. Hoje eu vou estar aqui, olha, mexendo nessas meninas. Aqui são mudas de mini. Não dá pra vocês verem. Elas não são muito grandes, né? Essas plantas aqui, gente, elas já estão aí mais ou menos com um ano e meio. E elas ainda não floresceram, tá? Nenhuma delas ainda não floresceu. Mas, provavelmente, elas vão ser aí na tonalidade de vermelho, aquele rosa mais escuro. Pode até que saia algum rosa claro também, né? Mas são nessas tonalidades aí. Pela cor das plantas que foram usadas na polinização, devem sair nessas tonalidades. Então, eu vou estar aqui hoje fazendo um replantio delas. Elas estão precisando, eu acho que já tem ano que elas foram replantadas. Então, elas estão precisando aqui, olha, de um replantio. Eu vou estar tirando só o excesso, olha, gente. Não vou tirar todo, tá? Todo o substrato. Vou deixar assim. Aí, eu vou voltando aqui, olha, para os vasinhos. E depois eu vou misturar esse substrato aqui que estava nelas. Vou misturar com um substrato novo. Muita gente pergunta, né, se pode reaproveitar. Gente, eu reaproveito, tá? Porque não tem quem dê conta, né, de ficar comprando substrato novo. A não ser que a sua planta, né, teve um apodrecimento, algum problema, alguma doença. Aí, não é legal você fazer esse reaproveitamento. Essa daqui está presa aqui embaixo, olha. Olha aí. Cresceu tanto que... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Então, a não ser, né, que a sua planta tenha tido algum problema, dá de reaproveitar o substrato. Aí, você vai ter que misturar com um substrato novo. Aí, você coloca uma farinha de osso. Você coloca aí um superfosfato. Para estar dando uma fortificada aí nesse seu substrato, né? Aqui, olha, gente, muito se pergunta sobre o tamanho de vaso, né? Olha a largura que tem esse vaso. Mas a planta, pela genética dela, só cresceu para baixo. Olha aí. Formou uma raiz, né? Que, se eu tivesse trabalhado, dava até para fazer aí um... Uma técnica anaconda, né? Agora, não dá mais, porque a raiz já está firme, né? Mas é uma planta, olha, que tinha o potencial para ser feito aí um alongamento de raízes. Agora, não dá mais. Não dá mais para a gente deixar reta essa raiz aqui, porque ela já está firme. Essa daqui, olha. Tive que mexer no torrão, porque estava presa. Então, não teve outra alternativa. Deixa eu olhar se tem mais alguma que esteja presa. Então, eu vou estar fazendo aqui o replantio. Sempre tem pessoas aí perguntando, né? Sobre mudas, né? A venda. Eu acho que vou separar algumas, tá, gente? Para vender. Vou decidir ainda. Eu devo colocar umas para fazer uma rifa. E devo separar outras para... Para vender. Mas vai ser pouquinho. Acho que vai ser umas cinco só. Se eu for vender, vai ser só umas cinco. Também não tenho muitas. Mas ainda estou decidindo, tá, gente? Estou decidindo ainda. Porque eu quero... Quero colocar umas na rifa também, né? Então, sempre eu gosto de estar colocando aí umas plantas diferentes. Então, essa daqui, gente, elas são mini mesmo. Não são aquelas plantas, né? Que a gente tem visto aí... A gente tem visto aí em feiras, em floriculturas. A gente tem visto aí umas plantas, né? Que elas parecem mini. Mas, na verdade, elas não são minis. Elas são plantas que são trabalhadas em adubação, né? Feito uma adubação diferenciada. E ela acaba tomando ali uma característica de mini. Mas ela não é mini. Aí, quando você traz para casa que você muda essa adubação, a planta começa a desenvolver normalmente. Ela perde a característica de mini. Então, geralmente, as minis... Você não vai encontrar ela dobrada, tá? Não vou dizer que não tem. Tem, porque eu tenho amigos que têm mini dobrada. Mas é raro você encontrar. E a gente tem visto aí muita planta sendo vendida aí como mini de flores dobradas e com muitas cores diferentes, né? Essa é outra característica que a gente ainda não tem tão abundante na mini, né? Não tem ainda uma grande variedade de cores. Agora que eu acho que estão começando aí trabalhar essa questão de apurar, né? A questão de cor, a questão de forma. Porque primeiro foi apurado a questão do tamanho, né? Do desenvolvimento. Tudo é por etapa, gente, na Rosa do Deserto. Tudo é por etapa. Então, essas plantas aqui são plantas que, se você fizer um enxerto, ela não vai perder a característica, porque ela é mini mesmo. Olha, aqui eu tenho um enxerto de mini que eu deixei aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar ele aqui. O bichinho está cheio de mato no pé. Deixa eu tirar aqui. Socorrei aqui ele. Então, esse enxerto aqui, gente, é um enxerto que já tem mais de três anos, tá? Enxerto tem mais de três anos. Olha aí. Ele não perde, gente, a característica. Tá vendo, olha? Os galhos não são longos. São galhos curtinhos. Essa planta, inclusive, já era para eu ter podado ela, né? Para ela ter dado uma enchidinha aí. Mas é uma planta, olha, que você faz e não perde a característica. Quando ela é a mini verdadeira, né? Pura mesmo. Esse daqui, ó. Também vou estar fazendo aí o replantio. Ela está assim, tombadinha. Eu não quero que ela fique tombada. Porque aqui é danado para queimar. Está quente demais. Quente, quente, quente mesmo. Olha que eu não sou adepta, né? Deixa eu pegar aqui mais umas. Aqui, gente. Vou pegar mais outras ali atrás. Essas aqui estão mais molhadas. Essas aqui estavam no local onde eu reguei ontem, né? Então, por isso que elas estão molhadas. Olha como é que saiu o caldo aí que se desce. Todo torcidinho, né? Então, eu vou estar aqui fazendo, gente, esse replantio. Daqui 15 dias, eu vou estar fazendo aí uma adubação. Olha, todas elas quase cresceram assim, ó, gente. Nesse formato. E dá para vocês verem que o vaso não é um vaso fino, né? Que diga assim, ah, ela não tem espaço para crescer para os lados. Tem. Mas tem planta que é genética da planta mesmo. Ela crescer aí nesse formato. Aí, muito se pergunta, né? Por causa do formato do vaso, aquela coisa toda. A gente pode até tentar condicionar a planta, mas... Às vezes, a planta, ela tem aquela característica, né? De sair de um determinado formato aí de caldex. Então, é genética da planta mesmo. Esse daqui, como está molhado, ó, está soltando todo. Tirar aqui. Eu estou achando até que essas aqui, eu mexi nelas. Não sei, está com substrato diferente. Estou achando até que eu mexi nelas porque tem pouco tempo. É tanta planta que a gente vai mexendo que depois não lembra mais. Eu estou achando que eu mexi nessas plantas não tem tempo. Porque ela está muito solta, ó. Muito solta mesmo. E tem uma minhoquinha aqui, ó. Isso daqui não é legal para a rosa do deserto, tá, gente? Isso daqui não é legal. Quando eu vejo uma minhoca assim, eu já saio logo matando. Então, aqui, ó. Eu vou estar misturando ali, tá? Com outro substrato. Esse que eu coloquei aqui em cima, ele está bem molhado, né? Mas o outro, ele está bem seco. Então, eu já vou replantar no substrato úmido. Eu gosto de fazer esse replantio no substrato úmido. E eu vou já pegar um pouco lá do substrato para estar misturando aqui junto com esse. Substrato novo, tá, gente? Aqui, gente. Já misturando aqui substrato novo, né? Com o substrato antigo. Então, se a planta não teve apodrecimento, não está com nenhum problema no substrato, eu não vejo, tá, nenhum problema de você reaproveitar. Agora, se a planta está doente, se a planta tem apodrecimento, alguma coisa assim, é melhor você descartar. Como vocês viram, né, todas as plantas estavam sadias, nenhuma com problema, nenhuma com coxonilha de raízes. Então, tudo normal. Aí a gente vem e reaproveita. Agora eu vou dar uma... Vou dar uma trabalhada nessas plantas aí. Quando a gente tem... Quando a gente trabalha assim, né, com muita planta, né, gente? É... Principalmente eu que trabalho aqui. Trabalho só, né? Acaba que deixa a desejar. A gente não consegue cuidar de todas as plantas da forma que tem que ser cuidado, né? Não dá para a gente fazer a mesma coisa em todas. Tem um cuidado diferente aí, né? Planta que já está ali em período de floração, idade de floração. Às vezes a gente precisa fazer uma adubação aí mais... Mais específica, né? Para essa questão de floração. Mas eu fico ali mais dedicada nos enxertos à venda, né? Que acaba que as outras plantas ficam um pouco... Passando batida, né? Mas é isso aí. A gente tem que trabalhar, né? Aí eu fico mais focada nos enxertos à venda. Aqui, ó, gente. Já misturei. Vou começar aqui o replantio. O replantio, gente, não tem nada demais, né? É o que eu sempre... É o que eu sempre estou aí passando para vocês. Tem uma playlist que eu acho que tem quase 100 vídeos só sobre replantio. Então tem bastante material. Se você ainda tem dúvida aí sobre replantio, tem bastante material para você estar pegando dicas, né? Então eu vou começar aqui, ó, gente, fazer o replantio. Eu vou replantar só umas duas e vou estar finalizando aqui o vídeo porque vai ficar muito longo, né, gente? E vai ficar repetitivo porque é o mesmo procedimento em todas, né? É isso aqui, ó, gente. Não suspendam muito, gente, a planta de vocês. Isso é uma dica, tá? Para você suspender planta, a pessoa fica assim, Ah, mas quando é que eu posso suspender a minha planta? Eu sugiro vocês não suspenderem planta que estão com as raízes ainda muito finas porque elas facilmente podem queimar, tá? Então deixa para você suspender quando a raiz já estiver ali mais grossinha. Às vezes a planta é nova, né, muda nova. Aí a pessoa pega, suspende, fica aquela raiz exposta e acaba danificando, né? Olha, essa daqui, como ela está assim torcidinha, eu vou fazer um furinho aqui no meio, olha, para encaixar ela. Para encaixar essa Isso aí dá até para ir trabalhando, né, gente? Mas eu não vou fazer isso porque quando a gente começa a fazer esse tipo de trabalho a gente tem que dar continuação, né? E às vezes o tempo é muito corrido para mim e acaba que começa e não vai para frente, né? Não conclui. Mas, olha, aqui é planta que já dá de ficar mais suspensa, né? Porque essa raiz aqui, olha, a principal já está bem grossinha. Dá de fazer um trabalho aqui. Embora ela esteja meio tortinha, não esteja bem reta, né? Como a gente costuma usar. Mas dá de você fazer também aí um trabalho legal. Então isso aqui vai dar um... Vai dar uma animada aqui nela, né? Alimento novo, casinha. Casinha com substrato novo. Aí quando for daqui mais uns dias, daqui mais uns 15 dias, eu volto a fazer um vídeo e mostrar para vocês, tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus.